Daqui a pouco os caras me apresenteam um monstro dos monstros, que pra mim é um dos maiores rappers de todos os tempos, né? Pepeu, né mano? Nome de meninas, ali foi a hora que eu falei, é aqui que eu tô e é aqui que eu fico, tá ligado? Porque Pepeu, cara, ele é muito louco, porque o Pepeu ele traz algo que a gente acabou tendo que, depois de um tempo a gente perdeu um pouco, né mano? Até por outros motivos históricos do rap, que é exatamente essa coisa do MC, onde ele falava tanto de mulher, zoeira e do social, né? Sim, sim. Então ele conseguia engrobar tudo isso, né? Então você tinha um P de Pepeu, você tinha... E eu, mano, eu me apaixonei por aquilo, eu falava, mano, é muito louco, eu decorei a música, ali eu comecei a entender, né mano? Eu vim me inspirando por todas essas coisas, porque não tinha uma referência comercial. A gente tinha o Pepeu, a gente tinha o Pepeu, a gente tinha o Pepeu. É importante lembrar, mano, que assim, tudo que aconteceu no rap, cara, tem um cara muito foda nisso. Pepeu, mano. Sabe por quê? Quando a gente chega lá na Ritmo Quente, na Cascata, pra gravar o disco do Sampaio Solo, o Carlinhos vira e fala assim pra gente. Posso gravar 10 discos de rap aí. O que nome de meninas me deu aqui, eu posso gravar mais 10 discos de rap aqui que eu não vou ter prejuízo. Quer dizer, o Pepeu deu esse up no... Que louco, mano. No rap, é o Pepeu que deu esse up aí. Que louco. Muita gente não reconhece, tá ligado? Mas quem vivenciou isso, que nem eu, tava lá. O Carlinhos falou pra mim, falou, posso gravar 10 discos aí, ó. Vou gravar Radicals do Peso, Os Magrelo, Doctors MC, Sampa Cri, vou gravar tudo aí. Se não vender um disco, eu tô no lucro. Porque o nome de meninas foi o estrondo do rap, velho. A amizade dessas pessoas é uma medalha, entendeu? De fato, entendeu? Nossa, que louco. Pô, quando eu consegui ficar amigo do Pepeu. Pô, sabe? Tipo, pô, caramba, você ouviu tanto o disco dele pra hoje em dia ele ser seu amigo. Caramba, entendeu? E o cara é mó gente boa, entendeu? Você fica apaixonado por ele, porque ele é classe A, entendeu? Existe uma rincha, não é rincha, mas uma disputa entre quem fez o primeiro rap nacional. Foi o Pepeu com o Mike, entendeu? Que era o Bastião, a primeira música, ou o Taíde, entendeu? Meu nome é Taíde lá. Corpo fechado, né? É, só que o do Pepeu saiu primeiro, que era o Pepeu e Mike. E foi feito pela CBS na época, né? Que hoje é Sony. Sim, sim. E o DJ Gregão. Já tava junto com o Gregão. Junto com o Gregão. O Gregão que chamou pra fazer, porque ele não fazia rap, isso a fazer as pop. Boa, veio me ajudar aí, mens. Aí fui lá, fizemos essa primeira. Que é em cima do Fly Guys, né? Isso, isso mesmo. Aí depois que veio o Nomes de Menina do Pepeu. O Pepeu, que fez a rima lá do Nome de Meninas, ele também teria que ter no Hip Hop Evolution, eu tô falando o nosso. No nosso Hip Hop Evolution, entendi. Porque é o cara que tava lá no baile despretensiosamente e fez uma rima sem pensar em ganhar uma grana e tal, e que se tornou um rima. Entende o que eu tô falando? Sim, claro, claro. As pessoas não são lembradas. É uma referência. Ele é uma referência pra todos. Pra tudo. Então, é... Esse aqui também, ó, Pepeu. Juvenil, né? Esse aqui, esse disco do Pepeu, Igor e Ney, foi um dos discos que eu, com o meu salário de Office Boy, foi um dos meus melhores investimentos. Esse aqui, ó. Coloca aqui. Esse é o Nome de Menina. Esse é o Nome de Menina clássico demais, cara. Pepeu, Nomes de Meninas, né? Então, antes disso daí, tinha uns colegas meus que iam onde eu morava no Carrão e, tipo, mano, já falava do Pepeu, Nomes de Menina, Pepeu, Nomes de Menina, Pepeu, Nomes de Menina, mas... Pepeu, também um grande vendedor de disco. Música do Pepeu tocava em tudo que é lugar desse Brasil. Então, vamos entender essas partes da história.